Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá meus amigos, ali é aqui. E, turminha, dá uma olhada nessa parada bizarra aqui. Olha só isso. A NASA descobriu um buraco negro peculiar. Que em vez de devorar estrelas, tem a capacidade de criar novas estrelas. Ah, então peraí. Porque pra eles o Sol é uma estrela. Então agora o Criador pra eles é um buraco negro. Não, olha isso que absurdo, tá? Então, de acordo com a NASA, que só podia ser, Esta é uma descoberta totalmente revolucionária que mudará o conceito de que se tem sobre esses misteriosos buracos negros. Assim galera, basicamente pra eles é o seguinte, né? Um buraco negro, ele é um ponto que tem tanta massa, e com isso ele distorce tanto o suposto tecido espaço-tempo que nunca foi comprovado cientificamente, Que ele tem a capacidade, né? De puxar pra ele praticamente tudo, inclusive a luz. Nem a luz escapa de um buraco negro. Só que agora eles descobriram um buraco negro que cria estrelas. Oh, oh, oh. Ah, não, cara. Vamos dar uma olhada aqui melhor nessa matéria, tá? Você pode digitar aí, cientistas descobrem um buraco negro que cria estrelas, basicamente vai te jogar pra revista Galileu, Só que daí você tem que se inscrever, fazer login, e eu não confio em um astrônomo, né? Então vamos lá, né? Mas eu achei aqui a matéria em outro site, tá? Site bem grande aí, pais e filhos, né? E tá aqui, ó. Pesquisadores da Universidade Estadual de Montana, nos Estados Unidos, na América, Se depararam com uma descoberta surpreendente. Um buraco negro que produz estrelas, cria estrelas. Essa região do espaço-tempo é tão poderosa que até mesmo uma luz pode ser devorada, Tendo a capacidade de atrair qualquer tipo de matéria para si e destruí-la. Através do telescópio espacial Hubble, os cientistas encontraram um buraco negro Que produz estrelas ao invés de devorá-las na galáxia anã Hanise 2-10 Que possui uma espécie de conexão entre o buraco negro e uma nuvem de formação estelar Separados por 230 anos-luz, tá? Então, peraí, deixa eu você entender. Eles apontaram o buraco negro... Desculpe, eles apontaram o telescópio espacial Hubble E viram o buraco negro? Ah, entendi. Conseguiram observar com o telescópio espacial Hubble. Isso aqui. Mas peraí, vocês se lembram disso aqui, galera? Da primeira foto de um buraco negro? Entre aspas, né? Primeira foto. Nunca tiraram uma foto. Pra vocês terem uma noção, isso aqui é uma simulação que rolava aí Antes do buraco negro. Ó, uma simulação. Isso aqui rolava antes. E daí depois eles apresentaram essa imagem aqui como real. Olha isso aqui. Ai, que Photoshop. Copiaram o Photoshop. Os caras photoshoparam o Photoshop, né? Meu Deus do céu, né? Então, pra vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, galera, pra eles conseguirem... O que eles falaram, né? Pra eles conseguirem capturar essa imagem aqui. Eles tiveram que apontar todos os telescópios da face da Terra Nas principais estações de pesquisa Ao mesmo tempo pro céu. Ao mesmo tempo. E daí conseguiram fotografar isso aqui. Um Photoshop podre, né? A gente sabe, mas vamos fingir que a gente acredita. Não, mas peraí. Não era mais fácil então apontar o telescópio Hubble? Porque... Né? Porque aqui, ó. Ó, o telescópio Hubble capturou um buraco negro. Né? Pra você ter uma ideia, galera. Tá? Olha o que eles dizem aqui, ó. Que cientistas, tá? Sobre esse buraco negro ali, ó. Tá? Uma cientista, né? De 29 anos Foi fundamental para a pesquisa Que provou que Albert Einstein estava certo. Buraco negro É 6.5 Bilhões de vezes maior que o Sol. Olha isso, meus amigos. Eles dizem que esse buraco negro aqui Ele é 6.5 6 bilhões e meio De vezes maior que o Sol. Agora, olha essa comparação aqui. Esse pontinho aqui, ó. Pra eles é nosso. Olha o tamanho do Sol. O Sol tem 96% De toda a massa Do sistema solar. Então nós estamos aqui. Cabe mais de um milhão De globinhos dentro do Sol pra eles. E olha o tamanho que nós somos. E daí pra eles um buraco negro É 6 bilhões Mais de 6 bilhões de vezes maior que o Sol. Vocês viram como tudo isso é uma grande mentira, meus amigos? Vocês viram? Porque o próprio Criador nos falou Na palavra dele está lá Ele escreveu pra nós Que o Sol foi criado só no quarto dia Né? Então o Sol serve para iluminar a Terra A gente sabe que o Sol Através de observação Quando você olha pro céu Você está fazendo ciência Você está observando É um dos pilares da ciência É a observação Depois vem mensuração Você replicar a ciência Né? Então observação é parte fundamental da ciência Então agora Temos um buraco negro Desculpe galera Brincadeira Um buraco negro peidão Que ele solta um pum Né? Uma nuvem de gases E cria estrelas Agora o Criador pra eles Não é o nosso Deus Não, não é o Deus que O Deus real Né? O Criador da vida Não, pra eles O buraco negro O Criador pra eles É um buraco negro peidão Que cria estrelas Esse é o verdadeiro Criador pra eles Ah, faça-me o favor, né? Faça-me o favor Né? Cadê a prova científica disso? Cadê a prova científica? Né? A ciência tem que ser replicada Cadê a outra imagem? Ou vão ficar só nessa Nesse CGI podre aqui? Ah, meus amigos Por isso que eu falo galera Nós terraplanistas A nossa luta Não é contra a verdadeira ciência Não é contra a ciência Que traz benefícios Pra humanidade Não é que nem a medicina Que tem ali Que cura um velhinho Uma criança Né? Que produz Que traz tecnologia Pro campo Produzindo mais alimentos Não, não é contra Essa ciência boa Nossa luta É contra a astronomia Essa porcaria Que atrasou a ciência No mundo todo É um lixo Astronomia Não pode nem ser considerada ciência Astronomia e astrologia A mesma A mesma Sabe galera? Pelo amor de Deus Então galera Vocês querem Ver algo bem legal Ver algo bem legal hoje Acompanhe a nossa live Às 10 horas Eu vou trazer Uma descoberta minha Que vai Acabar com uma dúvida De todos nós Certo galera? Então Às 10h30 10h30 Aqui no canal Uma live Super bacana Com um clima Sempre muito agradável Aí no chat E vocês vão gostar Demais Certo galera? Então Fiquem todos Com Deus Com o verdadeiro Criador Com o verdadeiro Criador Não um buraco Nele Fiquem com o verdadeiro Criador Certo? E até logo menos Às 10h30 Da noite E aí